Este é o Redmi Buds 3 Lite e este é o Redmi Buds 4. Neste vídeo eu quero mostrar para você as diferenças entre esses dois modelos, então bora lá. Esses dois modelos aqui são fones da Xiaomi de excelente custo-benefício, mas que temos diferença não somente em design, como também em preço e algumas funcionalidades que eu vou te mostrar ao longo do vídeo. Vai ter links na descrição caso você se interesse por algum dos dois modelos em fornecedores confiáveis. Vou tirar as caixas aqui de cena para a gente realmente ver aqui os fones. Essa é a questão do Redmi Buds 3 Lite e essa daqui é do Redmi Buds 4. É um formato diferente um do outro, aqui temos um formato mais retangular, enquanto aqui nós temos um formato mais parecido com uma cápsula. Aqui no Redmi Buds 3 Lite, ou Redmi Buds 3 UF também, como ele é chamado, temos a logo da Redmi, a parte de baixo é só a porta de carregamento do tipo C e esse é propriamente o fone aqui do Redmi Buds 3 Lite. Perceba que é um fone intra-auricular, a gente vai realmente colocar no canal do ouvido, mas ele acaba sendo bem pequenininho e também bem perceptível. Olha só, eu vou colocar ele aqui na orelha para você ver como é que ele fica, está vendo? Ele fica bem pequenininho, bem discreto e é um excelente fone, fica bem fixo, ele é bem confortável, não tem problema nenhum em ficar muitas horas com ele. E essa área que temos aqui atrás é só a área touch, para realizar alguns comandos que eu vou mostrar já já para você. Já aqui no Redmi Buds 4 nós temos um design totalmente diferente. Aqui na parte de trás também tem a logo da Redmi, só que temos um botão de despareamento para desconectar do Bluetooth e o dispositivo que estiver conectado. A porta de carregamento também é do tipo C e aqui nós temos a sua tampa para assim chegar no fone. E aqui temos propriamente o fone, um design totalmente diferente aqui do Redmi Buds 3, né? Fica bem perceptível isso, porque aqui nessa sua parte externa, onde também ocorrerão os comandos de touch, nós temos aqui uma área totalmente prateada, bem chamativa por sinal, e aqui por dentro há uma coloração branca, né? Vou colocar aqui também na orelha para você ver como é que fica em cada lado. Olha só, ele é discreto no sentido de tamanho, sua estrutura também é pequena, fone intra-auricular, porém, essa parte prateada deixa um pouco mais perceptível comparado ao Redmi Buds 3 Lite. E não é só isso não, tá vendo essa bolinha preta que temos aqui no Redmi Buds 4? Essa bolinha é um sensor de presença que eu quero mostrar para você agora. Para isso, vou pegar aqui o Infinix Note 11, o celular que eu vou utilizar aqui para o teste, vou conectar primeiro o Redmi Buds 4 já para mostrar esse sensor de presença para você como é que ele funciona. Ó, eu conectei aquele aqui e já está tocando uma música. E agora que a música está tocando, você vai perceber o seguinte, eu vou tirar o fone do ouvido, olha só o que vai acontecer, deu um pause, tá vendo? Eu não apertei nada, foi automático. Vou colocar novamente e ele vai dar um play. Isso acontece por causa desse sensor que eu mostrei para você aqui, essa bolinha preta é um sensor de presença que vai identificar se o seu fone está na orelha ou não. Tanto é isso que, mesmo que a música esteja pausada, eu vou colocar o dedo bem nessa área aqui, você vê que ela dá play mesmo não apertando nada. E não é só essa a diferença que temos entre eles não. Já vimos uma, o Redmi Buds 4, então, tem um sensor de presença que o Redmi Buds 3 não tem, só que também tem outras diferenças muito importantes, que é legal você se inscrever no canal para não perder os novos conteúdos que eu trago de comparativo. Que é a seguinte a diferença, né? No Redmi Buds 4, nós temos esse aplicativo que está aparecendo aí para você, que é o Mi Buds M8. Através desse aplicativo, você consegue fazer modificações dentro do Redmi Buds 4, coisa que não é possível fazer aqui no Redmi Buds 3 Lite. Tem algumas configurações que é possível, eu vou te mostrar já já, mas quero que você realmente se atente primeiro aqui no Redmi Buds 4. Quais são as funcionalidades, então, presentes aqui no Redmi Buds 4? Olha só, a gente consegue ter as informações como, por exemplo, o status da bateria, não somente dos fones, mas também da case. Outra coisa excelente, diferente que temos entre os dois, cancelamento de ruído, que é a possibilidade de abafar o barulho externo e você conseguir se concentrar muito mais do que está tendo aqui no áudio. Então, está mal barulheiro lá fora, mal barulheiro danado, você vem aqui, ativa o cancelamento, coloca na intensidade mais alta e o barulho externo vai ficar bem baixinho e você vai conseguir ouvir muito melhor seus filmes, as músicas. E também tem aqui o modo transparência, que é o contrário, você melhora o som externo e abafa mais o áudio. É legal, por exemplo, quando você quer conversar com alguém e ainda ouvir alguma coisa, você vai conseguir fazer as duas coisas. E qual é a outra coisa bacana? Essa área aqui de gestos. Aqui na área de gestos, a gente consegue fazer modificações dos comandos de touch, que temos essa aqui nessa área, que eu já mostrei aqui para você, essa área que está prateada, no caso aqui no Redmi Buds 4, e aí você vai conseguir fazer alguns toques e esses toques podem ser configurados para serem executados conforme o aplicativo. Por exemplo, aqui, está vendo? Aqui no esquerdo está aumentar o volume com dois toques, que é a dupla pressão, aumentar o volume no fone esquerdo, eu vou colocar a próxima música. E tem outras configurações que você consegue colocar todas elas, mas eu não vou entrar em todas não. Vou entrar aqui no vídeo novamente para você ver assim funcionando os comandos, seja com o Redmi Buds 4 como o Redmi Buds 3 Live também. Vou colocar o fone então aqui, vou dar play aqui na música, e dois toques com a esquerda, olha só, um, dois. Percebe? Apareceu até era de volume, um, dois. Olha o que ele está fazendo, está aumentando o volume. Agora dois toques com a direita, um, dois. Agora está vendo? Ele passou para o próximo vídeo. Por que ele fez isso? Porque foi o comando que eu acabei de configurar. No Redmi Buds 3 Live, você está dizendo que eu não posso fazer nada com ele, só ouvir música, só se realmente saiu áudio? Não. É possível fazer alguns comandos também, só que ele é bem mais limitado, não é possível configurar. Eu vou conectar ele aqui, e agora que ele está conectado, olha só o que eu vou poder fazer. Para eu dar play, pause, eu seguro, pressiono algum tempinho no fone, ele dá o pause, está vendo? Se eu pressionar de novo, ele vai dar o play. Isso é uma possibilidade. Segunda possibilidade, dois toques. Quando eu der dois toques, um, dois. O que ele vai fazer? Passa para o próximo vídeo. É algo bem legal. Eu consigo aqui também dar três toques para chamar o comando de voz do Google. Então dou aqui três toques, e olha só, a parte para eu fazer um comando que eu queira fazer no Google seja ativada. São essas três as possibilidades presentes aqui no Redmi Buds 3 Lite, enquanto no Redmi Buds 4 temos muitas outras e não acabou não. Tem mais coisa, olha só. Aqui dentro do aplicativo também eu consigo conectar em dois dispositivos, um no Redmi Buds 4. Posso fazer também um teste de encaixe dos fones. Já mostrei isso no vídeo exclusivo do Redmi Buds 4. Então dá uma olhadinha para ver como essa função funciona. Pop-up também, já mostrei o que realmente também vem a ser. Mas eu quero realmente aqui me focar agora no conectar dos dispositivos. O que vem a ser isso? Eu consigo conectar ele no celular e no computador ao mesmo tempo, por exemplo. Então o que vai acontecer? Digamos que você está ouvindo alguma coisa no seu computador e recebe, por exemplo, um áudio, talvez no seu celular. Aí você recebe o áudio, você coloca um play. Mas para você botar o play e ouvir, normalmente você faria o quê? Você tiraria o fone do seu ouvido. Depois que o fone não estivesse mais no seu ouvido, você ouviria o áudio. Colocando no ouvido, colocando a voz, enfim. Mas com o fone, com essa função ativada, você não precisa tirar do ouvido. Você já vai ouvir o áudio diretamente do fone. Ele automaticamente já para o áudio que está aparecendo lá no seu computador para ouvir do celular. Assim que o celular acabar, você vai continuar ouvindo lá no computador. Seja o seu filme, seja no YouTube também, vai dar para funcionar de boa. Isso é uma função muito legal. Outra coisa que para mim é uma grande comodidade, além do sensor de presença, é essa função que eu já mostrei de aumentar e diminuir o volume. Porque você não precisa entrar no celular, você não precisa entrar no computador para fazer isso. Você vai fazer isso diretamente aqui pelo próprio fone. É uma comodidade excelente. Mas também temos muitas semelhanças entre eles. Uma delas é, os dois têm a conectividade de Bluetooth 5.2. É uma conectividade bem legal. Você acaba tendo uma resposta rápida para a execução. Dá o play ali, realmente a música sai logo. É legal para jogo também. Vou até mostrar para você aqui a diferença dos dois. Para ver se você percebe, né? Vou entrar aqui no Free Fire e a gente já vê se o delay é grande ou não. Conectado aqui então, vou colocar só ao lado do fone, aqui no microfone, para a gente ver o delay e ouvir junto com vocês. Olha só. E aí? Para mim a resposta está excelente. Está boa demais. Vamos ver com o Redmi Buds 4. Já conectei aqui também. Vamos lá. Colocando ao lado do microfone. E... Olha aí. Resposta boa também. Pode ser só impressão, mas parece que agora, nesse momento, parece que o Redmi Buds 4 está com o delay um pouquinho maior. Mas pode ser só impressão minha. Vê o que você acha e comenta para mim. Agora eu vou te mostrar a qualidade sonora dos dois, que eu sei que você também está muito preocupado para saber qual tem o melhor som. Então vamos lá. Começando com o Redmi Buds 3 Lite, vou te mostrar aqui que o som está na metade. Então vamos lá. Colocar aqui no play, fone no microfone. E olha só. Legal, legal. Deu para ter uma noção boa, né? Vamos ver agora com o Redmi Buds 4. Vou te mostrar aqui novamente. Som na metade. Vou dar o play. Vou pegar então aqui os fones e colocar no microfone. Legal, legal. Deu para ter uma noção como é que fica a qualidade sonora também, né? Deixa até para mim nos comentários qual dos dois você achou que teve um som mais legal. O Redmi Buds 3 Lite, o Redmi Buds 4, os dois têm um som muito bom. Mas eu tenho a sensação que o Redmi Buds 4 vai entregar um som melhor pelo sentido da funcionalidade também presente. Porque você acaba tendo um som mais equilibrado, junto com o cancelamento de ruído e uma entrega final. Embora eu achei que o Redmi Buds 3 Lite teve um som mais alto que o Redmi Buds 4, tá? E também não é só isso. Temos também uma diferença com relação à bateria dos dois. Aqui no Redmi Buds 3 Lite, né? Nós temos aqui um total de bateria de 18 horas de duração. Já o Redmi Buds 4, a bateria é bem maior. É um total de 30 horas, sendo que só o fone é 6 horas aqui no Redmi Buds 4 e no Redmi Buds 3 Lite é um total de 5 horas. Mas é claro, né? Descarregou? Coloca um tempinho, uns 10 minutos aqui no Redmi Buds 4 e você já teria tempo suficiente para utilizar para mais uma hora. Aqui no Redmi Buds 3 Lite não é muito diferente disso também, não. E os dois também têm como semelhança que ambos têm a proteção IP54, que protege os fones de respingos de águas. Então, se você, por exemplo, está correndo, suou um pouco, estava com fone e estava com medo de talvez ele ser danificado, não vai ser. Ele protege, pegou um pouquinho de água, também tranquilo. Mas não é para você imerger ele na água, né? Tomar banho com ele, nem andar na piscina, nada disso. É só para casos específicos, né? Casos mais simples que pegou um pouquinho de água. Os dois também têm microfone. Então, numa ligação, você consegue utilizar eles para falar. Mas, aqui no Redmi Buds 4, nós temos uma tecnologia presente que vai melhorar a qualidade sonora para a pessoa no outro lado, comparado ao Redmi Buds 3. Não significa que você não possa utilizar o Redmi Buds 3, mas a qualidade aqui no Redmi Buds 4 vai ser superior. Outra diferença também muito grande é o preço, né? Porque o Redmi Buds 3 Lite, você consegue encontrar ele na faixa de 100 a 110 reais, pelo menos, de nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Então, dá uma olhada até nos links na descrição, que vai ter lá a área em que você consegue entrar nos nossos grupos. É gratuito e você ainda consegue sempre as melhores ofertas dos dias lá nos nossos grupos. O Redmi Buds 4, a gente já consegue encontrar ele na faixa de uns 160 a uns 180 reais em valores promocionais. E eu te diria que sim, se você tem a possibilidade, claro, de gastar um pouquinho mais, o Redmi Buds 4 vai ter muito mais funcionalidades do que o Redmi Buds 3 Lite. Porém, se você está querendo só um fone sem fio, que seja confortável, considera também uma qualidade sonora muito boa, que tenha como fazer alguns comandos, como play e pause, e ainda fornecer para você uma bateria que dura quase um dia, 18 horas, por um precinho bem bacana, o Redmi Buds 3 Lite vai fazer tudo isso para você. Mas com todas essas informações que eu te passei aqui, acho que eu mereço pelo menos o seu like, né? Deixa o like aí para esse vídeo chegar a novas pessoas. E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, o CompraFest, vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.